Não me importa o que vai acontecer na minha vida, fora a música, porque você tá participando de um momento muito importante na minha vida. Porque um dia eu achei que tudo ia dar errado, depois da falta da minha mãe, né? Que é o motivo, assim, de eu ter feito tudo isso até hoje. E aí você não tem mais a pessoa que você se... A pessoa que te motivou, me ensinou que a minha motivação tá aqui, tá ligado? Então tipo... Eu não sei se os compositores ou as pessoas que têm acesso aqui no Rio de Janeiro têm essa mesma visão, mas o André Renato, ele é tipo... É o que eu queria continuar fazendo a minha vida inteira, cara. Eu já tô aqui na sua casa. Ô, meu irmão. Eu tinha, relaxa. Geralmente esse encontro não acontece assim do nada aqui. Geralmente as pessoas vêm aqui com uma razão, um motivo. E você não quer ouvir uma queda? Não, o meu motivo era só te conhecer. Ó, deixa eu falar pra vocês, eu tô muito feliz de, de verdade, assim, de unir vocês dois, porque todo mundo sabe o que é o André Renato. A gente sabe o quanto você é talentoso. A gente sabe, a gente, todo mundo, de geração a geração. Mas eu, eu, eu bebi dessa fonte aqui, olha, de Realengo. Bebe, né? Eu bebo, eu vim desse lugar aqui e você foi o cara, você é um cara muito importante pra mim. E eu aprendi isso com a Regina Cazé. A Regina Dudu Nobre, muita gente me ajudou. O Belo me ajudou pra caraca. O Exalta me ajudou. O Pinha me ajudou pra caramba. Lá no Vivo Rio, quando eu pedi pra, ele me chamou pra cantar. Alcione, um monte de gente. Emílio Santiago já me deu a oportunidade de cantar junto. A Isabel Filardi. Eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, mas... Cara, eu poder, eu quero só continuar o que fizeram por mim. Juntar esse cara aqui que tá emocionado, vocês dois, é a prova viva, é a prova viva de que eu, tudo que eu tô fazendo, cara, Deus tem me abençoado muito. Com certeza. E não tem jeito, Deus me protege, Deus me guarda. Merecemos ser felizes, né? E assim, eu tô há dois anos sem gravar e mesmo assim o povo tá comigo, o povo canta as minhas músicas. Parece que é música atual. Sabe o que é isso? Porque eu faço música, eu faço não, eu gravo, eu interpreto músicas pra cantar, pra daqui a dois, três, cinco, dez, vinte anos. Isso aí. Eu não faço música pra momento. Eu não faço música pra hype. Às vezes você erra. Às vezes eu erro, não é errar. Errar eu não, mano. Todo mundo erra. Eu erro. Mas não é passivo de aquele cara que erra à toa, né? Não, 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 não. Eu venho aqui porque eu amo você. A tua base é forte. A minha base é, graças a Deus, porque... A base é forte. E eu poder juntar vocês dois pra mim, como eles sabem, eu já juntei muita gente, já juntei muita gente. Então assim, pô, te ver aqui. Coração grande, coração bom. Você é um cara que eu acredito, ó, você pra mim, já te falei isso. O Arte 2024 é você, já te falei isso.